oi gente tudo bem com vocês comigo tudo ótimo graças a deus hoje o bate-papo vai ser sobre cabelo é eu vou falar pra vocês o que eu faço muita gente pergunta lise como seu cabelo cresceu tanto porque você faz seu cabelo crescer tanto é realmente quando eu olho vídeos antigos assim e esses dias a menina é comentou um vídeo meu antigo e esse vídeo estava com o cabelo bem curtinho estava aqui assim e ela perguntou lise que se fez o cabelo cresceu tanto aí eu olhei a foto eu fui olhar o vídeo gente realmente é foi muito rápido né cresceu rápido graças a deus cresceu rápido meu cabelo e aí eu resolvi mostrar pra vocês o que eu faço né claro que faltou meu cabelo tem um bom crescimento mas assim eu cuido bastante gente eu cuido do cabelo acho assim tem gente que não cuida que o cabelo cresça de qualquer jeito e não vai crescer não vai rolar mesmo né então assim eu tenho alguns cuidados é não lavo assim todos os dias por exemplo meu cabelo lavo duas a três vezes na semana agora no calor no verão geralmente eu lavo três vezes sabe mas é nessa média de duas ou três vezes se eu não for sair muito durante a semana eu lavo duas vezes mas se eu tiver que sair eu gosto mais de lavar e sair com ele mais bonito assim sabe quando eu lavo fica mais bonito né tem cabelo que é que fica tem gente tem cabelo quanto mais sujo fica mais bonito né eu prefiro dar uma lavada que ele fica mais bonito mais brilhoso né e é isso então gente pra começar eu uso muito tem um produto que eu uso muito no meu cabelo eu faço uma equitação com ele que é esse aqui ó o óleo de rícino esse meu gente ele é você pode comprar em farmácia esse meu ele é assim puro puro puríssimo eu compro no interior né quem mora no interior é mais fácil de achar essas coisas né pra quem é de Salvador da Bahia conhece né eu sou de cruz das almas tem um parente lá e sempre viajo pra lá pra visitar né aparentada como dizem e lá na feira a gente encontra esse óleo de rícino esse vaso aqui por sete reais né as vezes tem aquele de óleo de coco leite de coco que eles pediam de leite de coco é cinco reais então olha e olha minha prima minha prima Leila ela é de cruz né ela tá morando aqui há um ano e ela comprava esse óleo em farmácia né ela chegou em casa todo dia falando que tinha que passar na farmácia pra comprar de mulher pelo amor de Deus aqui em cruz tem cinco reais aí eu sempre tenho vários desse aqui eu tenho mais do acho que é 500ml né de leite de coco é 250 não lembro é 250 de leite de coco aquelas garrafinhas e aí eu dei uma daquela pra ela ela não sabia né então toda vez que eu vou em cruz eu compro né e às vezes eu vou acabar tentando porque não dou conta de usar e ele é bem viscoso gente ele é muito muito grudento assim eu é ruim assim o cabelo fica com aspecto bem perto ele é bem viscoso deixa eu ver se dá pra melhor pra vocês verem aqui ó o de farmácia é mais branquinho ó ele é mais branquinho da farmácia ele esse aqui parece até uma cola sabe dá a sensação de uma cola de mundo assim ele fica meio assim no cabelo pega no cabelo assim tá assim que ela cuida grudento parecendo uma cola mesmo deixa eu achar aqui onde limpa a minha mão passar aqui então assim eu faço uma equitação com ele ou então eu pego uma receita que eu uso muito assim é um ovo né passo na peneira para tirar aquela película só um ovo coloco uma quantidade de umas duas colheres assim de sopa de óleo de rícino coloco na raiz massageio o segredo gente é você massagear a raiz bastante massageio a raiz bastante faço bastante massagem para ativar né o crescimento e aí coloco uma touca e vou dormir durmo com esse produto no cabelo no dia seguinte eu vou hidrato eu lavo normalmente passa o meu cabelo não fica com cheiro de ovo não gente não fica meu cabelo com cheiro de ovo nem é se você tirar aquela película passa na peneira para tirar eu boto de clara gema e tudo é faço sempre isso é o que mais faço muita hidratação no meu cabelo gente e uma coisa assim que eu aprendi já tem um tempinho de uns seis meses pra cá e que eu faço direto que eu vi que melhorou muito o aspecto dele assim até durante a semana às vezes ele tá todo feio eu prendo assim boto pra cá pra cima e às vezes vou gravar um vídeo tiro e quando eu sacudo ele fica ótimo e antes ele não ficava assim né antes eu hidratava só uma vez na semana e olha lá às vezes de 15 em 15 dias eu hidratava esse cabelo de 15 em 15 dias às vezes esquecia levava até um mês sem hidratar que às vezes a gente começa com uma rotina e depois para né esquece e aí eu comecei a fazer o seguinte eu hidrato meu cabelo todas as vezes que eu lavo se eu lavar quatro vezes na semana eu hidrato quatro vezes na semana se eu lavar uma vez na semana eu hidrato uma vez na semana então o que que eu fiz eu deixo eu deixo sempre essas máscaras express essas máscaras né de um minuto dois minutos essa daqui da natura é de... ai não tô conseguindo ver um minuto é de um minuto essa máscara da natura essa é a máscara express seco e ressecado eu deixo no chuveiro gente já deixo lá então lavo meu cabelo passo o shampoo passo ela aí faço alguma coisa eu vou esfoliar o corpo alguma coisa deixo passar nunca deixo só um minuto uns dois minutos faço sabonete alguma coisa assim e aí depois eu enxago deixo lá dou uma enxaguada pronto sempre faço isso e eu tenho vários a gente pra vocês verem que eu comecei a usar mais constantemente dessa forma então aí assim uma vez ou outra assim na semana que quando eu tô como inspirada eu passo uma hidratação mais potente mas eu vi que usando essa hidratação todas as vezes que eu lavo tá dando bastante resultado no cabelo tá e aí quando eu quero uma mais potente aí eu já né já foco mais é aqui ó tenho essa tenho essa daqui máscara danificados e de mais fringidos e alisados eu não me incomodo com isso não né eu tenho essa tenho mais uma olha que tá mais usada já joguei uma dessa fora que acabou tá mais usada tenho essa aqui que é também tá usadinha ó da da a lúmina eu só não gosto muito do cheiro dela cheiro de cheiro verde essa é a máscara não se tive cabelos cacheados tenho essa aqui também que é a cabelos secos máscara reparadora da lúmina também gente essa tá até fechada ainda ó e também são máscaras pra essa daqui são eu não sei quantos minutos são mas é rápida também não é de deixar muito tempo não deixa eu ver essa aqui tem olha outra máscara aqui óleo de coco manteiga capilar tá eu vou revezando gente não vou usando só uma não vou revezando cada vez que eu lavo eu uso uma tenho essas aqui da da match do boticário eu tenho um monte dessas eu ganho um monte dessas de brinde assim então fica no banheiro também tem uma lá tô usando então você dá pra ver que eu tenho bastante máscara né outra aqui outra essa aqui eu já uso mais quando eu vou fazer uma hidratação mais potente aí como ela é mais leve ou então eu uso ela também como pré-pull então antes de lavar o cabelo eu pego eu pego assim uns 10 minutos antes ou então se eu for lavar o cabelo eu acordo vou fazer eu pego coloco ela boto umas gotinhas de óleo de coco e passo só aqui ó nas pontas porque o shampoo estraga as pontas né então passo nas pontas prendo e até a hora de lavar então faço gosto dela para fazer pré-pull que ela é bem bem diluídazinha essa é a da cana enxon é eu também uso ela às vezes como creme de mentira eu gosto muito ela é bem leve né uso ela e também tenho essa aqui olha quanta máscara tá vendo gente então hidratação é o segredo para ter um cabelo bonito essa é da do Dr. Ricino também bem usada olha da Novex Dr. Ricino tem o meu shampoo de café eu sempre tenho um né vou revezando durante a semana eu lavo uma ou duas vezes com ele depende né tenho aqui eu coloco café só que tem café solúvel para não ficar aqueles né grãos no cabelo que antigamente muito tempo fazer com café normal agora não coloco café solúvel no shampoo esse shampoo é um é normal sem sal esse é da escala não dá nem pra ver o nome aqui é romã e não é que é pitaia e verbena da até sujou café derramou aqui o shampoo derramou é verbena e pitaia e verbena da escala custou sete reais então eu tirei um pouquinho do shampoo e coloquei é cravo é eu tinha cravo em pó aí eu potei cravo em pó canela em pó e potei uns uns drãozinho de cravo e umas canela em pó e coloquei café solúvel né coloquei umas cinco colheres de sobremesa aqui sacudi e uso né deixei uns dois dias lá e uso também na hora que eu uso ele gente eu deixo ele agir uns cinco minutos vou fazendo bastante massagem no couro cabeludo faço bastante massagem quando eu quero fazer uma hidratação eu uso um desse aqui né da Cane Xô nem mostrei tem esse de babosa aqui também tá quase acabando e esse aqui que eu mostrei jargão então coloco também na hidratação quando vou fazer uma hidratação mais potente e não é no banho então eu coloco é uma hidratação óleo de coco também uso muito olha esse aqui eu uso pra tudo sempre tenho aqui esse daqui é de 500ml então óleo de coco ou então azeite de oliva ou óleo de rícino então eu coloco na hidratação coloco hidratação assim na vasilha coloco duas colheres de café solúvel né deixo agir bem né essa hidratação mais potente aí eu sempre coloco alguma coisa coloco a máscara coloco óleo no óleo às vezes coloco mel é coloco o café solúvel faço minha máscara né também então assim o segredo gente é hidratação com certeza gente tem muito muito hidratante como vocês podem ver tem muito hidratante assim pra meu cabelo gosto muito e aí gente é outro segredo assim pro cabelo esse eu acho assim que é um segredo não é nem segredo né mas é algo que eu faço e que assim até os cabeleireiros assim podem ficar horrorizados com isso que eu vou falar aqui né que não é aconselhável mas imprescindível pro cabelo crescer é você não cortar tá gente eu não corto meu cabelo tem mais de dois anos tá gente tem mais de dois anos que eu não corto não tiro nem pontinhas nem nada não corto olha e se você for ver ele tá bem grande quando eu dou uma escova aqui às vezes eu dou né vez em quando, vez em nunca eu dou uma escova ele tá bem grande né tá abaixo do meu seio ó tá bem grande porque tá cheado então assim eu não corto meu cabelo de jeito nenhum não tiro pontinhas eu trato eu hidrato justamente pra não ficar com as pontas com aspecto ressecado com aspecto né feio então eu hidrato bastante ele tá é assim tá ficando com as pontas avermelhada mas isso é por conta de secador e olha que eu boto o produto né é por conta também de alguns cremes né de pentear deixam as pontas vermelhas então assim eu também tomo muito sol né agora nem tanto que não tá dando pra ir a praia mas eu pego muito sol às vezes então assim quando eu vou pra rua mesmo então ele tem umas pontinhas que eu não tô nem achando feio aqui não tá dando pra ver muito não mas ele tá com as pontinhas aqui avermelhadas assim então eu ligo muito gente então o segredo o maior segredo pro cabelo crescer é você não cortar nem principalmente cabelo cacheado porque cabelo cacheado gente é horrível pra cortar dificilmente eu você encontra alguém que corta seu cabelo e você fica satisfeito com o tamanho né se você não quer cortar muito aí eu digo assim as vezes olha eu quero tirar dois dedinhos aí o cabelo tá aqui quando eu chego aqui em casa o cabelo tá aqui ó é sério já aconteceu isso comigo várias vezes inclusive gente a última vez que eu cortei o cabelo eu vou contar aqui pra vocês eu nunca tinha contado a última vez que eu cortei ele tava enorme se vocês lembram os primeiros vídeos lá ele tava grande tava aqui assim o que aconteceu eu fui fazer pra não ir no salão cortar eu fui fazer um corte ele já tava ficando sem corte eu fui cortar esses esses tutoriais aí né das cacheadas e eu tinha feito isso várias vezes só que dessa vez deu ruim ficou ficou assim estranho o cabelo cabelo não acertei o cabelo não acertei o cabelo não acertei fazer o corte de camada como eu tinha acertado em outras vezes eu tinha feito várias vezes dava certo tava bonito nesse dia eu não sei o que aconteceu o cabelo ficou horroroso e nesse eu fui tirando 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 e aí teve uma hora que eu disse não vou ter que ir pro salão senão eu vou ficar sem cabelo foi o que resultou aquilo que meu cabelo ficou bem curtiu né mas enfim passou o cabelo cresceu isso já tem mais de dois anos e outra coisa gente cabelo não cresce eu fico assim é abismada quando eu abro um vídeo ai esse produto vai fazer seu cabelo crescer não sei quantos centímetros gente isso não existe meu cabelo levou dois anos pra voltar a ficar nesse tamanho que ele tá agora foram mais de dois anos então assim não é do dia pra noite você não vai passar um produto desse vai estimular o crescimento vai mas você não vai passar um shampoo bomba de café alguma coisa assim e no outro dia seu cabelo ter crescido não sei quantos centímetros isso não existe e geralmente as pessoas que fazem esses vídeos a gente não vê comprovação nenhuma de que o cabelo cresceu a quantidade que a pessoa tá falando né porque a pessoa bota uma foto de um cabelo pequenininho e outra do cabelo enorme tá aí a impressão que as pessoas ficam na cabeça aí você vai pros comentários as pessoas acreditam aí a impressão é que realmente você usa aquele produto do dia pra noite seu cabelo vai crescer não é assim cabelo crescer é paciência é cuidado paciência tá fazendo muita estimular muito o couro cabeludo gente você esse shampoo mesmo a cafeína ele ativa né o couro cabeludo né ele estimula o couro cabeludo então você passar esse 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 shampoo com café e ficar massageando assim uns 5 minutos massageando só com o dedo com o dedo nada de unha você massageando muito isso isso ativa bastante e eu sinto meu cabelo crescer bastante tá então gente maior segredo maior de todos é você é não cortar o cabelo cabelo cachado se você vai cortar um dedo você volta sem 4 dedos se pede pra cortar dois você volta pra casa sem 4 dedos de cabelo até porque ele encolhe bastante né quando a gente corta ele tem a tendência a encolher mais ainda dá a impressão que cortou muito mais então eu vou dar uma cortada quando ele crescer mais eu quero ele um pouquinho maior ainda pra que eu possa crescer ele ficar mais ou menos aqui né gente se eu cortar aqui agora vem pro ombro né vai encolher vai pro ombro então vou deixar crescer um pouquinho pra eu tirar as pontas tá por enquanto eu não tô pretendendo cortar não então fica a dica o maior segredo pra não pro cabelo crescer é não cortar uma coisa é cortar um cabelo cacheado outra coisa é cortar um cabelo liso liso você tá vendo ali onde tá se a pessoa pede dois dedos dá pra você cortar dois dedos cacheado não então o maior segredo é esse né ter paciência cuidar bastante e não cortar longe da tesoura gente longe mesmo tá bom então é isso gente espero ter ajudado vocês tá um beijo até o próximo vídeo